Eu só bebo porque no fundo do copo vejo a foto da minha amada Sei que se eu parar de beber no barretão, ela vai morrer afogada Vem em mim que eu tô facinho, facinho, chora não, trem Percebi naquela despedida que não tem mais volta, já não tem saída Não me julgue como um traidor, não me maltrate assim Foi uma recaída Eu sei que uma traição não merece perdão Por isso que te deixo ir, vou me despedir Pegue todas suas coisas, que eu vou ficar aqui sentado no sofá da sala Pode ir, me deixa aqui Só me restaram cicatrizes de um traidor que não merece seu perdão Aprendi com essa lição Não se troca o amor de uma vida por uma recaída Oh Renan, quando se tem uma recaída não é fácil não Vai sofrendo Rafael Percebi naquela despedida que não tem mais volta, já não tem saída Não me julgue como um traidor, não me maltrate assim Foi uma recaída Eu sei que uma traição não merece perdão Por isso que te deixo ir, vou me despedir Pegue todas suas coisas, que eu vou ficar aqui sentado no sofá da sala Pode ir, me deixa aqui Só me restaram cicatrizes de um traidor que não merece seu perdão Aprendi com essa lição Não se troca o amor de uma vida por uma recaída Pegue todas suas coisas, que eu vou ficar aqui sentado no sofá da sala Pode ir, me deixa aqui Pode ir, me deixa aqui Pra mim restaram cicatrizes de um traidor que não merece seu perdão Aprendi com essa lição Não se troca o amor de uma vida por uma recaída Não se troca o amor de uma vida por uma recaída